Fala pessoal, Daniel Freitas do canal Seu Investimento, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como é fácil e simples investir pelo Tesouro Direto utilizando o aplicativo do Banco Inter, isso mesmo. Teve uma atualização recente e agora a gente consegue fazer esse investimento diretamente pelo aplicativo do Banco Inter para o celular. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like, é extremamente importante para o crescimento e divulgação do nosso trabalho. E muitíssimo obrigado pelo seu apoio. Bom pessoal, vou mostrar para você agora na tela do meu celular como você vai fazer para investir pelo aplicativo do Banco Inter. Simples. Vamos lá. A gente vai entrar aqui nos nossos investimentos, vai aparecer todas essas telas aqui. Aí vai aparecer aqui para a gente as rendas, renda variável, renda fixa, os fundos, previdência. E aqui embaixo a gente vai ver que tem o título do Tesouro Direto. Tem uma abazinha aqui. Então dessa forma a gente clica no Tesouro Direto e ele já vai aparecer diretamente tudo o que a gente tem de informação aqui, quais os títulos que estão disponíveis. E também aqui em cima a gente consegue fazer uma seleção do título. Ou seja, Tesouro IGPM, Tesouro IPCA, Tesouro Pré, Tesouro Selic. O Tesouro IGPM não tem, tá? É só o Tesouro IPCA, o Pré-fixado e também o Tesouro Selic. E aqui embaixo a gente consegue também fazer uma seleção de todos com juros semestrais ou somente juros no vencimento. Qual que é a diferença de um e de outro? Juros semestrais a cada semestre, todo juro que você ganhar durante esse semestre vai ser creditado na sua conta, tá? E o que paga no vencimento, os juros no vencimento é o título normal. Que você vai receber os seus investimentos com juros somente no vencimento do título. Cada um é indicado para um tipo de investimento. Eu não gosto de títulos que paguem juros dos investimentos em semestres. Porque isso prejudica muito os seus investimentos. Ele compromete extremamente a utilização dos juros compostos nos investimentos. Então, eu não gosto. Então, voltando aqui para a nossa tela, onde tem todos os títulos, a gente tem Tesouro Pré-fixado 2024, 2026, Pré-fixado com juros semestrais 2031, Tesouro Selic 2024, Tesouro Selic 2027, Tesouro IPCA 26, Tesouro IPCA mais com juros, aí é com juros semestrais, Tesouro IPCA mais com juros semestrais, aí também há data diferente de vencimento, que um é 30 e o outro é 2040. Tesouro IPCA mais 2045 e Tesouro IPCA mais 2055, que é aqui embaixo onde você vê o vencimento. Então, vou voltar lá no início, vou clicar aqui nesse Tesouro Pré-fixado 2024. Então, você clica nele, clicou, ele vai estar disponível aqui o que você pode fazer de compras. Lembrando que, quando a gente compra no Tesouro, a gente compra em unidades, a gente pode comprar uma unidade ou frações dessa unidade. Lembrando que as frações dessa unidade, a gente pode comprar no mínimo 1% do valor do título, e sendo que esse 1% tem que ser acima de 30 reais. Se esse 1% for abaixo de 30 reais, ele vai arredondar até que dê 30 reais. Nesse caso aqui do Tesouro Pré-fixado, se eu colocar 1% do valor, dá 7,76. Se você vir aqui embaixo, vai dar fração, 0,01. Mas separem que embaixo está escrito, investimento mínimo, 31 reais e 2 centavos. Ou seja, eu vou ter que aumentar a minha fração até que dê 31 reais e 2 centavos. Você reparar, deu 0,04, deu 31 reais e 3 centavos. Então, dessa forma, eu consigo comprar 0,04 de um título do Tesouro Pré-fixado 2024. Vamos voltar, vamos fazer diferente agora. Vou fazer do Tesouro Selic. Tesouro Selic 2024. Mesma coisa, quero comprar o investimento mínimo do Tesouro Selic. Então, se eu quero comprar o investimento mínimo do Tesouro Selic, vou colocar aqui o valor que ele já me passa. Ele já me passa o valor de uma unidade, que é de 107,48. Ou seja, 1% desse título está acima de 30 reais. Então, eu já consigo comprar 1% tranquilo. Só você colocar o que você tem vontade aqui, o quanto você quer investir. E vir aqui embaixo, vai ver as informações aqui de preço unitário, preço mínimo, vencimento, a rentabilidade, o imposto de renda, IOF, tempo de liquidação. Isso aqui é o tempo que vai demorar para você resgatar esse dinheiro. Ou seja, D mais 1, você solicita hoje, amanhã está na sua conta. E aqui o limite de resgate de 9h30 até as 18h. Tá bom? Aqui ele vai falar para mim que no momento não é possível investir no Tesouro Direto, pois eu estou gravando esse vídeo aqui antes das 9h da manhã. Então, aqui eu não vou conseguir nem agendar esses investimentos. Vou ter que aguardar até as 9h30 para fazer o investimento. Simples, fácil e direto. Da mesma forma que eu fiz isso com o investimento, você consegue fazer com qualquer um desses investimentos. Ressaltando que você tem que fazer isso entre 9h30 e 18h, que é o período que o banco vai disponibilizar, e também o Tesouro Direto vai disponibilizar, para que você possa efetuar esses investimentos. E aí, gostou dessa novidade? Você já sabia dessa novidade? Comenta aqui embaixo se você já investe no Tesouro Direto e qual aplicativo você utiliza. Compartilhe essa informação. Vamos ver qual banco está oferecendo os melhores produtos para que a gente possa investir na renda fixa também, com segurança e qualidade. Quero pedir sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no botão abaixo e deixe o seu like. Se você gostou do vídeo, extremamente importante você deixar o seu like para que o YouTube possa compartilhar esse conteúdo com mais pessoas que querem aprender sobre investimentos. Nos vemos no próximo conteúdo. Um forte abraço. E até breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri